F Lonely Torvalца 14.11 hanged Wild Card・・ idgy profe 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 Iniciou agora a disputa profissional e vaquejada é vaquejada, né Roxinho? Pois é, brother Que hora é, pai? Roxinho, tu achando que tu meio triste hoje Tá achando meio triste? Que hora é? Hoje eu tô concentrado 1h40 da manhã A gente tá da Iniciou na categoria profissional Como é que tá Roxinho pra daqui a pouco? Olha lá, o Marcelo já veio avisar Estamos aí, né? Mais um final de semana na disputa E que seja feita a vontade de Deus E aí, tamo por aí Ok É O Marcelo já veio aqui, né? É Aí, o Gustavo já veio, né? Tem uma força de fazer Com a força do tipo de E aí, o Gustavo já vai Aí é Manaus, chama a canhola, tá bonitinho, gente quer brigar Pra combinar já vem para o Marquinhos, cabral Vem correr, Marjão Aqui, seis, cinco, seis Amigo, cabral, preparando o Marquinhos, vem ver depois o Cacá Preparando o Cacá pra vir pro Nuzilva O Nile Gortense em setembro Não, não gosta de preparar pra vir, não gosta Agora o Viverdinho Fica certo Fica certo, Viverdinho Viverdinho, você vai se apresentar, Viverdinho Viverdinho, preparando a camisante Vem caminho subindo, preparando pra vir, consegue o direito Carnaval, prepara, Carnaval Agora vem Carlão Cuidado Vem cá, Viverdinho, preparando pra vir no Cacá E agora o Vigélio Guerra. Olha o tamanho do lombo desse boi. Isso aqui é um touro de verdade. Aqui representa o Maranhão, vai voltar o Vitor. Vem lá, vai lá, vai lá. Aí o Vitor, o Rayara, voltando para a produção. Ele quer contar, meu querido, é o Padre. É o Padre, é o do Braga, o Pedro. Sai pegando aqui. Aí o Vitor, o do Braga, o Rayara. Vem aqui, ele é o Silva. O trabalhowork. Manosaaaim, ganas, ganas, ganas e ganas. O que é isso?